Amor, é tão engraçado como as coisas acontecem nessa vida, não é mesmo? Quem diria que eu, a garota popular do colégio, e você, aquele menino tímido e muito na sua, que trocaram poucas palavras em quase quatro anos de coleguismo, estariam aqui neste momento. Jac, prometo te amar, respeitar e caminhar ao teu lado na construção de uma vida repleta de alegrias, conquistas, superações e cumplicidade. Que o nosso amor seja o alicerce, que para enfrentar os desafios da vida juntos, sempre buscando a nossa felicidade e o nosso crescimento. Te amo pra sempre. É fácil a gente pensar no pior, mas o amor retém a sua fé. O amor é confiante, respira fundo, no tempo certo tudo se ajeita. O amor suporta tudo com esperança, que indica um olhar para a frente, que indica um olhar para o futuro. É confiança que olha para a vitória final, pela graça de Deus. É uma esperança que não morre, uma esperança que não morre. Isso traz a ideia de constância, traz a ideia de persistência. O amor não se deixa vencer, sejam quais forem as dificuldades. O amor não se deixa vencer, sejam quais forem as dificuldades, conviction, incal 국âneis defensas e pensamentos lima e potência a km2. O amor não se deixa vencer, se Niye voemlolas a emphasizes嗎? O amor não se deixa vencer, se deve for força o trabalho.